Essa aqui vai ser o segundo lugar. Palmas! Cidadinha, a Elsa tá um pouquinho queimada aqui. Que houve... Que som, né? Tá derredendo. Você ganhou 50 reais em Vale, na Manganique, pra tirar ainda hoje. Beleza. Passa lá. Barras de ouro. Isso. Vamos lá. Ok. Agora... No desfile. Desfile cosplay. Terceiro lugar. Valendo um vale de 90 reais, na Manganique, ficou o... Giovanni de Patriota de Ferro. Salve aí, Giovanni! Pena que já tirou a armadura, assim, né? Ah, da capacidade. Aprovado. Capitão América de Ferro. Ok. Filmou tudo até intervalo. Filmou tudo até intervalo. Como assim? As aprentações? É. As aprentações... Tá show? As aprentações... Tipo, teve uma hora que trolaram o cara... Não. 50 reais. 50 reais. Simba em compras ali na Manganique, pra retirar ainda hoje. Ok? Palma, gente! Terceiro lugar. Vamos aqui. Alguém na fila do clãs falou que eu tenho que ter filmado isso aí. Alguém tem que... Desfile. Segundo lugar. Desfile. Eu conheço. Valendo um tablet. Segundo lugar. Valendo um tablet. Segundo lugar. Tudo desfile. O vencedor. Ou a vencedora. Pessoa é... A Ingrid, que veio de Morgana, de League of Legends. Salvei. Ela ganhou um tablet. E aparece aqui. Assim que deram. Talpando. Talpando. É o segundo lugar. A gente quer conhecer. Quem avista ela, avisa. Que ela tem um tablet. Só um tablet, assim. Pra retirar. É, pois é. Eu acho que ela foi reportada, assim. Agora, em primeiro lugar. O desfile. O curso cosplay. Valendo um. A Subuki. Virou com. Kamui A. Anjo. Anjo da Morte. Já vocês. Anjo da Morte. Anjo da Morte. Diabos 3. A Morgana chegou. A Morgana chegou. Ela tá bubando. Parabéns. Parabéns. A Morgana. É bom mesmo. É bom mesmo. A Ingrid. A Ingrid. A Ingrid. A Morgana. A Ingrid. A felicidade dela. Ai que fofo. Palmas. 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 Palmas, gente. Segundo lugar que o curso cosplay. É louco que ganhou nada. A gente vai dar um abraço nela pra ela ganhar um abraço também. É, sim. Abraço coletivo. Isso. Com respeito, pessoal. Com respeito. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Eu vou pegar aqui o... Apresentação individual. Deixa eu pegar aqui peraí. Ô, gente. Não pode... Não usa o sutiã, por favor. Desce o incerto. É essa. Mulher tem que... É, infelizmente. É, infelizmente. É, infelizmente. A nossa sociedade é machista. Mulheres tem que... Vamos evitar polêmicas no palco? Apesar de certo, podemos evitá-las. Brincadeiros da palco. Ok. Agora o resultado do concurso individual de cosplay. A apresentação individual. Em terceiro lugar. Valendo 50 reais em vale. Na... Manganique. Vale bastante. Quanto dinheiro? Vale. Vale mais do que dinheiro. Vamos lá. Ficou o Gabriel. Com os preços de zero. Super zero. Super zero. Então tinha ganhado 100 reais. Ganhou mais 50. Tá bem que... Tá bem bom. É um prêmio que não vale. Foi uma vez, gente. Gabriel, terceiro lugar. É tira da manganinha que seu vale compras. Aí eu deixo aqui. Totalizou em 150 reais. Só 150. Eu também deixo aquele prêmio pra ver o joinha pro Gabriel, porque foi a apresentação mais engraçada, divertida. criativa, né? Não é? Criativa. Vale o botão, né? Vale o botão. Vale o botão, assim. Não se preocupando. Não, não se preocupou. É, sim. Segundo lugar, valendo um PSP. Um PSP. Segundo lugar, na apresentação individual de cosplay, ficou uma pessoa que, meu Deus, pra mim foi corajosa. Ficou a Tayane de Esmeralda. Tayane está aí de Esmeralda. É, por enquanto ela deve estar cantando em algum lugar. É, tem gente que... Sim, sim. Eu achei muito corajosa pra cantar aqui, sozinha no palco, sem fundo, sem nada. Tá, quando ela aparecer, a gente chama ela aí. Ah, tá. A gente entrou em contato com ela? Isso. Foi avisado que ela não está no evento hoje, mas já temos contato com ela. A gente... A gente, eu, eu vou avisar, eu vou entregar a vodka ficar em mim. Ela mora lá no Acre e a café está lá. Isso, é. Claro. Muito bem, muito bem. E em primeiro lugar... Valendo um Xbox. Concurso, apresentação cosplay individual. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Agora... Morgana, que veio de Ana. Ela está pra ganhar um Xbox. Ops, que caiu. Ops, que caiu. Opa. 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 Parabéns, Morgana. Opa. Obrigado. Palmas. 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 Opa. 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 Os outros são os robôs pra casa. Podem participar, a gente incentiva a participação dos costumes. Por uma vez, é a eternidade, né? Opa. Ele vai estar por lá. Muito obrigado. Opa. 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 Então pessoal, essa foi a premiação.